4, 3, 2, 1, bora, direita 4 menos, para a esquerda a fundo, e a esquerda 4 mais longa, a fechar, não corta. E atenção, direita 2 mais, fecha, não corta. E a esquerda 4 mais longa, a fechar, para 20. E essa lá em baixo, é uma esquerda 2 mais, fecha, mete logo por dentro. Está lá dentro, já, bora, fundo. Em baixo, é uma esquerda 3, com direita 4, para 150. Esquerda 3, não corta. Lomba sobre direita 4, e atenção, esquerda 3, sobre lomba, insiste, caça a saída. Cuidado, direita a fundo, e lomba para a direita, a travar lá em cima. Com esquerda, com direita 2. Travar. Agora, esquerda 1 menos, mete logo por dentro, que causa a terra solta. Com esquerda 4, com direita 3 longa. Direita 3 longa. E direita a fundo, por dentro, sempre. Com esquerda 4 menos. E lomba sobre esquerda 3 menos, a travar, com direita 2. Lomba sobre esquerda 3 menos, a travar, com direita 2. E direita 3 menos, a travar, com 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 direita 3 menos, a travar, com